Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Fernanda é com eles, é nossa relação Mas eu não tô aguentando Se de avião tá cá, eu vou de fusão É tudo diferente O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente mal Ló em São Paulo, ló em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente mal Ló em São Paulo, ló em Natal Dizem Felipe Sol, tocando o seu coração Como é que tá aí? Já se acostumou Com a cidade nova Quando é que vem aqui? Já se acostumou Com a cidade nova Pra te ter de novo, a distância tá marcando Você não representa a nossa relação Mas eu não tô aguentando Se de avião tá cá, eu vou de fusão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente mal Pra aí só faz Manila data olen deter show